O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, compareceu à CPI do MST e afirmou que a agricultura familiar e a agricultura industrial são complementares. Ele citou ações realizadas pelo ministério e anunciou que o governo federal vai lançar em breve o programa de reforma agrária. Paulo Teixeira criticou o acórdão do TCU de 2015, que suspendeu esse programa pela identificação de irregularidades, que, segundo o ministro Paulo Teixeira, eram poucas. O Inca já refez, deputados, todos os, já reviu 300 processos, 1%, 1% de irregularidades, mas isso paralisou o programa de reforma agrária e congelou a vida dos assentados, aquele trabalho equivocado, mal feito, tecnicamente inaceitável daquele segmento do Tribunal de Contas que paralisou o programa de reforma agrária no Brasil. E faz oito anos que não tem nenhum assentamento no Brasil, um. E temos hoje 57 mil famílias em acampamentos em beira de estrada, vivendo nas piores condições de vida que se possa viver. O relator da CPI, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, contestou o ministro sobre a possibilidade de permitir que movimentos sociais participem da indicação de famílias beneficiadas pela reforma agrária. Essa forma de estabelecer listas de assentamentos, ou assentados, perdão, ela fere de morte o critério da impessoalidade, porque se outorga para um terceiro que sequer faz parte da administração pública o direito de dizer assente o João, não assenta a Maria. Agora que o João brigou comigo, tira o João da lista, põe o Pedrinho. Esse tema que o senhor colocou não pode mais ser utilizado, tendo em vista que a lei que modificou o programa de reforma agrária não mais permitiu a participação dos agricultores, dos seus movimentos, na seleção. Se o senhor me perguntar, eu vou fazer como? Eu vou fazer como a lei me autoriza. Se o senhor me perguntar como eu gostaria de fazer, eu não vejo problema de nenhum movimento participar e poder dizer daqueles que têm aptidão ou não. O ministro Paulo Teixeira defendeu a pacificação do campo e afirmou que o MST não foi responsável por nenhuma das mortes no campo registradas no ano passado. Já mataram, no último ano do governo Bolsonaro, 56, 47 pessoas no Brasil em conflitos de terra. 47 pessoas não são, não são do MST, não são, não são do MST, não são. Estão sendo mortas, foram mortas no Brasil. Vamos manter o silêncio na audiência, por favor. Atenção, o debate está em alto nível, vamos manter o respeito. Deputados de oposição questionaram Paulo Teixeira sobre conflitos no campo e como o governo pode contribuir. O deputado Kim Cataguiri, do União de São Paulo, citou relatos de violência apurados pela CPI. Concordando com vossa excelência de que nós precisamos pacificar o campo, questioná-lo sobre ações, não só do Ministério de vossa excelência, mas do governo de maneira geral, para a gente evitar que esse tipo de coisa aconteça, para a gente adotar um protocolo para que ninguém mais seja agredido, nenhuma filha de nenhuma pessoa, de nenhuma mãe seja sequestrada. Nós constituímos uma ouvidoria agrária dentro do Ministério que recebe reclamações de todos os tipos. Eu sugiro que as pessoas tramitem isso aqui nos Ministérios, tramitem nos Ministérios para que nós possamos apurar e direcionar as medidas corretas. O ministro e o relator trocaram farpas. O deputado Ricardo Salles afirmou que as ações planejadas por Paulo Teixeira, como a criação de novos assentamentos e a concessão de títulos agrários, serão possíveis por causa do governo anterior, do qual ele fez parte. O seu ministério só pode fazer isso que está fazendo, e é louvável que assim esteja fazendo, porque recebeu como herança da administração do Bolsonaro uma norma em funcionamento em pleno vigor, com seleção de famílias e com editais publicados. Olha, deputado Ricardo Salles, o senhor está dizendo que o governo Bolsonaro deixou uma norma, só que ele não assentou... Norma e editais. Norma e editais. Mas não assentou uma família. Essa é a questão. Nós temos 57 mil famílias em acampamentos no Brasil.